Embaixo vai para a cidade Vai para a cidade Vai ligar Vai ligar Vem para marquinhos e sabores Nossa nuvem Pode ficar bem que pode ficar dentro dela Estamos quase dentro da nuvem Mais alto Celular que está tocando Vamos continuar Aproveita com a musiquinha Agora ligando Saímos da terra Não é uma língua Como eu não quero ir para trás Quero ficar aqui na frente da rama Essa descidinha aqui Vamos lá